Aqui chegamos pela fé, confiando em Deus A palavra é fiel, não olharemos para trás Vamos com fé, não voltaremos Aqui chegamos pela fé, aqui chegamos pela fé Eu relembro o que Deus fez por mim As coisas impossíveis, nas mãos do meu bom mestre entreguei Aqui chegamos pela fé, confiando em Deus A palavra é fiel, não olharemos para trás Vamos com fé Não voltaremos, aqui chegamos pela fé Aqui chegamos pela fé Eu relembro o que Deus fez por mim As coisas impossíveis, nas mãos do meu bom mestre entreguei Aqui chegamos pela fé, confiando em Deus A palavra é fiel, não olharemos para trás Vamos com fé Não voltaremos, aqui chegamos pela fé Aqui chegamos pela fé Aqui chegamos pela fé Chegamos pela fé Pela fé É fiel, não olharemos para trás E fiel, não olharemos para trás E fiel, não olharemos para trás Obrigado.